Vai chegando Precious Star, só falta ela. Lussana vê que é no segundo box, Lulalu vier no primeiro. Terra da gente no terceiro, vai chegando Precious Star, lá por fora chegou uma somente colocas, vamos embora. Tudo pronto? Lá por fora Splendid Daniel, Terra da gente, atenção, foi dada a partida 9, Splendid Daniel, 7, Just Like Heaven, pular com atraso. Precious Star toma ponta, Kombi em segundo, lá por fora Splendid Daniel já entrou em carreira, botou terceiro, em quarto Terra da gente, em quinto Joia Rara, em sexto lá por fora Just Like Heaven, em penúltimo Lalu vier na última colocação, Bussana Vecchia, entram pela grande curva e Precious Star segue ponteando um corpo inteiro, Kombi em segundo, Splendid Daniel lá por fora em terceiro meio, corpo Terra da gente em quarto, já meio balançada, Joia Rara em quinto, em sexto lá por fora Just Like Heaven, em sétimo apanhando Lalu vier, e último, Bussana Vecchia se aproximando, com toro na curva de chegada e entram pela rede final, Precious Star e Kombi, cabeça da primeira para a segunda, aqui por fora Splendid Daniel, corre em terceiro, Terra da gente, procura uma passagem em quarto, vai avançando o Kombi do mirou lá por dentro, Terra da gente agora com passagem, vai avançando, pisar a seta dos quatro centros do vencedor, Kombi tem cabeça de vantagem, Terra da gente fazendo muitas mães, escrevendo bastante, ela avança por fora e mais aberto Lalu vier, três em linha vão brigar, Kombi, Terra da gente, Lalu vier fazendo também muitas mães, aqui por fora vai avançando, Terra da gente vai dominando, vai livrando cabeça de vantagem, Lalu vier abriu bastante, passou para a segunda, avança por fora, Terra da gente tem cabeça, cruza uma faixa final, Terra da gente, Kombi, Lalu vier, just like heaven, joia rara, Precious Star, Bussana Vecchia até Splendid Daniel, vamos aguardar o placar.